Fala aí meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala com vocês aí mais uma vez é Carlos Maggioli, beleza? Eu venho aqui fazer mais um vídeo que eu quero fazer a substituição da correia do Polo 1.6 MI Série Ouro 2006-2007 Eu quero fazer a substituição da correia de fora, não é a correia dentada não, substituição da correia de fora, entendeu? O sol tá atrapalhando, eu fiz a compra aqui, correia, o rolete de esticador e o outro rolete que tem ali Aí eu vou fazer a substituição, daqui a pouco eu mostro pra vocês passo a passo, que o que? Eu vou ter que tirar essa roda, tirar essa roda aqui, tirar aquele acabamento ali interno, o parabarro, né? Aí eu volto com o vídeo mostrando a vocês a substituição, entendeu? Porque eu procurei no YouTube aí, não encontrei só a troca da correia dentada A correia, que eles falam que, uns falam que é, que é, que a correia estica, não, mas aí a correia tem um esticador ali, entendeu? Acoplada ali tem um esticador, eu vou fazer daqui a pouco eu volto com o vídeo mostrando a vocês Valeu! Daqui a pouco eu tô de volta aí, ó Mais uma partezinha do vídeo aí, mostrando pra vocês, ó Eu vou ter que tirar esses parafusos aqui, entendeu? Que prende esse acabamento do lado de cá, ó Todinho Pra poder ter acesso Ao, ao, ao correia Correia por aqui apertada, você pode olhar que a correia aqui, ó Ela é apertada, entendeu? O ruim, esticador aqui, o rolete Aí o que que eu vou fazer? Eu tenho que abrir aqui pra ter melhor acesso, entendeu? Pra eu fazer a substituição Daqui a pouco eu volto com mais uma partezinha do vídeo, completando aí, entendeu? Mais uma parte do vídeo aí, ó Mostrando pra vocês aqui, ó Vou retirar dos parafusos, entendeu? Com essa chavinha aqui Chavinha Aqui a cabecinha estriada aí, ó A estrela que eles falam, né? Modelo da chave aqui, ó Opa, opa T25, entendeu? Estriadinha T25 Mostrar pra você aqui, eu fiz a retirada Acabamento ali, entendeu? Montando de parafusinho Mostrando pra vocês aqui, ó Tá bem sujo, porque tem um tempinho que eu não dou a lavar, não dou a geral, entendeu? E fica por baixo da proteção Agora eu vou lavar, entendeu? Tirar tudinho Aí eu tenho que tirar Vou tirar essa correia aqui, entendeu? Vou afrouxar ali já Pra fazer a retirada da correia Daqui a pouco eu mostro pra vocês como que eu fiz a... Como que eu afrouxei ele, valeu? Um abraço aí Bom dia aí De volta aí, ó Fiz a retirada Do rolete de baixo Tá mesmo Desgastado, entendeu? Tá cantando Fazendo barulho Você sente E fiz a retirada do esticador Da correia Já afrouxei também Ele tá um pouco Ó Ó o barulho Fazendo barulhinho já estranho Entendeu? Aí eu vou fazer a troca deles Entendeu? E aproveitar Pra fazer a troca da correia também Correia original Eu nunca troquei essa correia Entendeu? Mostrando pra vocês aí, ó Que fica o esticador O rolete Grande, entendeu? Tá fazendo mais barulho Esse aqui E lá em cima Fica o esticador Entendeu? Mostrando pra vocês aqui O esticador fica aqui Na parte de cima Porque é difícil Você ver um Um vídeo desse Mostrando A troca da correia de fora Só mostra A troca da correia dentada Aí daí Fazendo um videozinho Pros amigos aí Entendeu? Do Polo aí 1.6 MI 2006, 2007 aí Série ouro Tá? Daqui a pouquinho eu volto aí Com mais uma parte aí Do vídeo Mostrando pra vocês aí As peças novas Deixa eu pegar aqui Desculpa aí pelo erro Do vídeo Entendeu? Peças novas aí Que eu fiz a compra Entendeu? E daqui a pouco eu volto Com Substituindo as peças Tá? Voltei de novo Carlos Maggioli Aí ó Eu Eu fiz a retirada Da correia Entendeu? A correia nova aqui E os roletes velhos Estão aqui ó Botei o rolete novo aqui Já no esticador Daqui o outro rolete também Novo pra substituir As peças aí Foi tudo comprada No meu amigo lá Noquinho Autopeças Entendeu? Em Duque de Caxias Rio de Janeiro aí É... Obrigado aí Pela atenção de todos lá Entendeu? Pô Cheguei lá Precisei trocar o rolete aqui Que esse roletinho aqui Tinha um milímetro diferente Entendeu? Aí eles me deram Mó atenção lá Fui lá Trocar lá Agradeço muito a todos aí Do Noquinho Autopeças Em Duque de Caxias Entendeu? Só pra mostrar aí Entendeu? São muito atenciosos E se a peça não estiver lá Eles com certeza Correm atrás pra você Vê o melhor preço E o melhor modo de pagar Entendeu? Dá uma força aí pros amigos aí Valeu? Noquinho um abraço aí ó Obrigado aí pela Pela atenção de vocês aí Tá? A todos aí que trabalham aí Valeu? Aí do nosso amigo aí Carlos Maggioli Tá? Mostrando pra vocês aí ó Vou fazer agora A colocação Do primeiro rolete Que pega aqui embaixo O rolete embaixo E o rolete que pega E... Que pega no esticador Entendeu? Eu vou fazer agora Substituição Vou colocar todos agora E... E vou mostrar depois Montado pra vocês Valeu? Um abraço aí Daqui a pouco eu volto Mais um pedacinho Mostrando aí como Como colocar A correia A correia aí no local Sem muito esforço Entendeu? Mostrar pra vocês aqui ó Em primeira mão aí Daí eu não vejo no YouTube Ninguém coloca um vídeo Sobre isso A posição que você coloca aqui ó Você vem aqui ó No parafuso Parafuso da polia Do esticador Parafuso da polia Do esticador Chave 16 Você vem com Chave de estria aqui ó Posiciona Você tensiona Forçando Pra apertar o parafuso O que que acontece? O esticador Ele Dá pressão ao contrário Entendeu? Aí você vem E coloca E coloca A polia A correia Tranquilo ó Coloquei sozinho aqui ó Só com essa chavezinha Você tira a chavezinha aqui ó Joga ele pra lá Entendeu? Força pra lá Que ele vai afrouxar Entendeu? Vai Vai forçar O esticador Ao contrário aqui ó Forçar o esticador Ao contrário Pra lá Entendeu? Aí Papum Sozinho Dá pra você fazer serviço Tranquilo Tá? Já coloquei aqui ó Polia nova Polia nova aqui do esticador também Entendeu? Correia também Nova Entendeu? E é isso aí meu amigo Isso aí Esse vídeo aí Mostrando pra vocês aí Como que é fácil trocar Entendeu? Coloquei aí ó Opa Visualizou Correia nova Entendeu? E agradecimento aí Ao Luquim Autopeças Entendeu? Obrigado aí Pela força aí E pelas peças aí Entendeu? E Tamo junto Tamo junto aí Um abraço vocês aí E até o próximo vídeo aí Carlos Maggioli Entendeu? Assim Aqui ó Mostrar pra vocês aí Mais uma vez Ó